Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre substantivo derivado e substantivo primitivo. Estão preparados? Então, vamos lá! Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Por exemplo, a palavra sapato não deriva de outra palavra. Já as palavras sapatada, sapatão, sapataria, sapateiro, sapatinho derivam da palavra sapato. Então, os substantivos derivados são palavras que derivam de outras. Vejamos mais alguns exemplos. Casarão, derivado de casa. Folhagem, derivado de folha. Chuvarada, derivado de chuva. Então, casa, folha e chuva são substantivos primitivos. E casarão, folhagem e chuvarada são substantivos derivados. E quais são os substantivos derivados da palavra mar? Temos maré, maremoto, marinheiro e marítimo. Podemos dizer também que esses substantivos são palavras da mesma família. E por hoje é só, pessoal! Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!